Ô Rui, joga na pegada do Arturzinho, papai Tem que respeitar, esse é o piloto mais estourado Começou o verão, bebê? Aumenta o som e escuta assim, ó Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de me sentir você? Não vou suportar você em partir Pois juro não vai saber em viver E de joelho venco aos teus pés Faz nova, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me sai das malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me sai das malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Joga na pegada do piloto Em nome da Calista Produções Alô, Guilherme Calista Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de me sentir você? Eu não vou suportar você em partir Te juro por não saber em viver E de joelho venco aos teus pés Mas no amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me sai das malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso, Bartuzinho, não Suelo, Bartuzinho Joga na pegada do piloto Vem te respeitar CD de verão do piloto Aumenta a caixinha Bota pra tocar que é sucesso